Fiquei sabendo de uma festa boa Que aconteceu no sábado passado Nessa eu não fui, não, eu não fui nessa Que contou pra mim Foi a Paula do Mercado Que contou pra mim Ela esteve lá do começo ao fim Numa festa só de Paula Só de Paula e de Paulinho Ela falou que viu Paula na baranda E Paula na cozinha Numa festa só de Paula Só de Paula e de Paulinho Ela falou que viu Paula na baranda E Paula na cozinha Ela me falou que tinha Paula fora E que nunca viu tanto movimento Tinha Paula fora querendo entrar E o salão lotado só de Paula dentro Tinha Paula fora querendo entrar E o salão lotado só de Paula dentro Não tinha Luana Não tinha Luzia Não tinha Juliana Não tinha Maria Era só Paula que entrava Era só Paula que saia Era só Paula que entrava Era só Paula que saia Fiquei sabendo de uma festa boa Que aconteceu no sábado passado Nessa eu não fui, não, eu não fui nessa Que contou pra mim Foi a Paula do Mercado Foi a Paula do Mercado que contou pra mim Ela esteve lá do começo ao fim Numa festa só de Paula Só de Paula e de Paulinho Ela falou que viu Paula na baranda E Paula na cozinha Numa festa só de Paula Só de Paula e de Paulinho Ela falou que viu Paula na baranda Só de Paula na cozinha Ela me falou que tinha Paula fora E que nunca viu tanto movimento Tinha Paula fora querendo entrar E o salão lotado só de Paula dentro Tinha Paula fora querendo entrar E o salão lotado Só de Paula dentro Não tinha dirigiu Não tinha Luana Não tinha Luzia Não tinha Juliana Não tinha Maria Era só Paula que entrava Era só Paula que saia Não tinha Luana Não tinha Luzia Não tinha Juliana, não tinha Maria Era só Paula que entrava, era só Paula que saía Era só Paula que entrava, era só Paula que saía